Este é o desenho tão animado Episódio de hoje, passeando com o cão Querida, vou sair pra passear com o Totó Amor, eu voltei Que lindo, cadê o Totó? Hã? Ah, ele tá lá ali fora no... É, eu já volto. Hã? Totó? Hã? 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 Ei, onde é que os senhores estavam? Tum, tum, tum...